Esta língua não é minha. Qualquer um percebe. Quando o sentido caminha, a palavra permanece. Quem sabe, mal digo mentiras, vai ver que só minto verdades. Assim me falo, eu, mínima, quem sabe, eu sinto, mal sabe. Esta não é minha língua. A língua que eu falo, trava uma canção longínqua. A voz, além, nem palavra. O dialeto que se usa à margem esquerda da frase, eis a fala que me usa, eu, meio, eu dentro, eu quase. Sua Terra Eu estou no canal, eu quero ver o chat, euumbai, eu tenho todos. Eu quero ver, viswear uma canção longínqua. Eu sei. Eu sei. Essa speakers, eu sei. Eu sei. Eu estou no canal, eu sei. 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 Legenda Adriana Zanotto